Fala família, 11 meses se passaram que nós fizemos a pintura da nossa garagem Estamos mostrando pra você hoje ao vivo, tá? Como se encontra a minha garagem com o piso blindado da Anjo e Tigas Flávio, o que é isso? É uma tita polioletana com nanotecnologia do grafeno, o maior PI em cofre do mercado, tá? Então isso não é epóxi e isso também não é tita base água 11 meses, está em perfeito estado, eu sempre mostro ao vivo pro pessoal do nosso canal, tá? E a gente está com o curso gratuito Então só você ficar ligado, eu já tenho essa tita em todo o Brasil E é muito fácil de lavar Ela tem na cor branca, na cor cinza e na versão incolor Pra quem tem piso aí sem brilho, sem vida, ela consegue restaurar o brilho Outro ponto importante é que tem na versão polida e na versão antiderrapante Agora nós temos bastante curso aqui sobre esse produto Inclusive várias aulas ao vivo, tá? De aplicação desse produto Esse é o piso blindado da Anjo e Tigas Se você quiser comprar, tem no site deles, tá? Aí sempre fala a loja mais próxima E olha como esse produto é incrível, de verdade Eu acho que vale muito a pena pra você que quer pintar sua casa aí Pintar contrapiso, cerâmica, ardósia Pode fazer sobre madeira Então é um produto bem revolucionário, tá? E espero vocês nas outras plataformas que nós temos bastante aulas ao vivo Então só seguir a gente aí e vamos pra cima Ó, é lindo demais, né? Top! Ó, é lindo demais, né? 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 Obrigado.